A CIDADE NO BRASIL 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 Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Ô marinheiro, marinheiro Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convé Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei por engano Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Ô entrei pelo cano